E aí galera, olha nós aqui e vocês sabem né, quando a gente aparece é porque vai ter trilhão. Salve, salve rapaziada nossos amigos trilheiros, baita trilhão, neste sábado dia 5, lá nos nossos amigos Vespas, das trilhas em Vespasiano Coreia, se liga galera. Isso aí, é trilha pra ninguém ficar de fora, sábado à tarde, tudo de bom né, domingo dá pra lavar a moto, fazer uma médica e a patroa, bora lá acelerar sábado? Largada, automática a partir das 13 horas, 75 quilômetros, só para motos rapaziada. Galera, traga essa família, porque vai ter brinquedos para as crianças, e a mulherada vai fazer um passeio pelos pontos turísticos, querem mais? Neutro, lá no famoso ponto turístico, viaduto 13 rapaziada, vai ser show! Isso aí galera, bora lá, no final da trilha, um baita picadão, pra encher o pança né? 90 pilinha a inscrição rapaziada, é só chegar, acelerar, brincar, fazer bonito, logos por trilha 71, tomo na área, fazer aqueles vídeos, fotos, show de bola! Isso aí galera, aquela fotinha que vocês adoram, e de graça, só nós fizemos né? Bora lá, para a galera que gosta da gente, bora lá para Vespasiano, sábado à tarde! Acelera com nós! Isso aí rapaziada, Vespas das trilhas é o que liga neste sábado dia 5, bora lá galera! Partiu! Até lá e aquele abraço! Bré! Bré! Trata!